Tudo bom com você, meu querido James Onig? Cena internacional. Vamos começar, Onig, com a Suécia, que acaba de entrar para a OTAN. O processo burocrático foi todo complementado. Eu estava lembrando, quando vi essa notícia da Suécia na OTAN, que a Suécia é que fabrica os Gripen, e tem um acordo com o Brasil. O Brasil já está fabricando os Gripen aqui, se não me engano, no Brasil. Quais são as consequências disso? Eu sei que o clima ali esquentou um pouco, com a Rússia, com a Suécia entrando na OTAN. James Onig, bom dia. Primeiro, um grande bom dia, ou boa tarde para quem já almoçou, que está assistindo a gente. Mas, efetivamente, o que nós estamos assistindo hoje é mais um passo nesse grande xadrez geopolítico da Eurásia. Porque, se a Ucrânia representa uma pedra no sapato da Rússia, na região mais do Mar Negro, mais do Meridional, a gente tem que lembrar que o Mar Báltico também é um lugar importante para os russos. Porque é um outro ponto de saída da Marinha Russa, de escoamento de produtos russos. E você criar ali uma aliança com países muito fortes da região, já que não são tantos, a Suécia é um dos mais fortes, ela, entrando nesta aliança, ela promove mais uma barreira para um possível bloqueio maior da Rússia. E aqui me permite adiantar um pouquinho a nossa pauta num detalhe. O Conde, a fala do Macron ontem parece uma teoria, aquelas conspiratórias, que a Rússia vai dominar dez países, que os russos vêm vindo de novo à Europa em crise, usa do temor do discurso antirrusso, baseado em fatos antigos, porque eles evocam uma imagem de uma Rússia comunista, de uma Rússia que foi bolchevique, uma Rússia que dominou o mundo, dividiu o mundo. Então, com esse tipo de linguajar que o Macron está usando, ele coloca em pânico toda a Europa e diz que nós vamos ter que fazer alguma coisa. Então, foram duas notícias seguidas, deixando clara a posição do Ocidente e da OTAN em relação à Rússia. A Suécia aceita na OTAN, com o voto da Hungria, que faltava, porque a Hungria não é tão brigada assim com a Rússia, então teve que convencer a Hungria, entenda-se, né? Entrou dinheiro para a Hungria. E agora, a Hungria e a Finlândia, também fazendo parte da OTAN, surge mais um problema geopolítico e geoestratégico para o Putin na região do Mar Báltico. Com a questão da Ucrânia ficando cada vez mais séria, a gente percebe, então, que o Macron teve a manha de elevar o discurso e dizer que, se for necessário, vai mandar tropas. Por isso que eu acho, Conde, que a coisa virou uma coisa incontrolável para o lado do Ocidente. Eles estão acusando o golpe, sabe? Eles estão acusando o golpe, se sentiram e estão chutando para tudo quanto é lado. Mas espera aí que eu estou pesquisando aqui o Macron agora também, quer dizer, os líderes ocidentais rebateram o Macron, né? Creio que sejam ali outros chefes de Estado da Europa e negaram o envio de tropas para a Ucrânia, porque o Macron estava dizendo justamente isso. O Macron está querendo esquentar o conflito, né? Parece isso. Qual o interesse do Macron? Será que o Macron está tentando falar domesticamente também? Porque ele está embaixo lá, né? Gênio Conde, Gênio Conde. É isso. É exatamente isso que eu entendi. É pegar o voto que resta da direita, da direita piradona, daquela direita francesa nacionalista, daquela direita francesa anti-imigração, anti-mundo oriental, e fazer com que isso se transforme numa bandeira eleitoral. Porque sair falando isso num momento onde as tensões estão grandes, onde todo mundo está tentando uma alternativa para a guerra russo-ucraniana, na base de conversação e até mesmo congelamento do conflito, ele tentar colocar essa lenha na fogueira nesse exato momento vai contra, inclusive, o que os líderes europeus têm dito. Tanto é que a OTAN descarta o envio de tropas. Porque eles sabem muito bem que já investiram muito na Ucrânia. Eles descartam isso. Então... Desculpa te interromper, mas assim... A matéria que a Globo pró, pró, pró ocidente, né? Que fica uma coisa até realmente nojenta, né? Com todo respeito. Mas como a Globo defende tantos Estados Unidos e ataca tanto a Rússia, ataca tanto o Gaza, ataca tantos palestinos, defende tanto o Israel, o jornalista da Globo dizendo que o Reino Unido vai contribuir com a Ucrânia, dessa vez apenas com 54 milhões de reais, o que é mais ou menos 10 milhões de euros, né? Que é uma quantidade, assim, pífia. Ele disse que os países europeus agora têm problemas domésticos e não podem mais contribuir com a Ucrânia como estava sendo antes. Quer dizer, é desculpa. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, eles estão tirando o time de campo e o Macron, desesperado, talvez por questões internas, eu concordo contigo, essa é uma das explicações que eu mais acredito. O Macron jogou a bola para cima vendo se alguém pega a bola, se alguém entra nesse jogo com ele. E até agora ele não teve repercussão. Então, Conte, a gente pode dizer que, neste exato momento, a questão russo-ucraniana entrou num outro patamar de negociações. Jogar uma pimentinha aí nessa nossa salada. Uma pimentinha de leve para pegar. Tem eleição nos Estados Unidos. Se o alaranjado ganha, o alaranjado, meu amigo, querido Conte, ele está de saco cheio dessa OTAN. O senhor Trump está de saco cheio dessa OTAN. Ele já insiste para os caras gastarem mais em armas. E até existem anedotas que falam que existe uma possibilidade de uma OTAN sem os Estados Unidos. que o cara é tão pirado, tão maluco... É, terceirinho. Deixa para eles. Exato. Deixa para eles. Deixa para eles. Já que vocês não gastam dinheiro em armas, nós é que gastamos, então vai lá. Vai vocês aí, que eu vou ficar aqui para o fora. E aí, então, pode virar o jogo, né? Há uma quebrada na OTAN com a eleição do Trump como se for confirmado esse discurso crítico que ele tem em relação aos gastos. Gente, cenário internacional está... como é que se diz? Está eletrizante, né, Onig? Está eletrizante, tem muita coisa. Vamos ainda pegar, eu quero falar com o Onig também da crise, do genocídio em Gaza, pegar a resposta do secretário russo, Peskov. aliás, eu adoro esse sobrenome dele, esse nome dele, Peskov, né? Parece que o cara estava pescando alguma coisa. O cara fica pescando... Peskov? 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 O Peskov, ele diz que a Rússia, vou até pegar a notícia aqui, porta-voz do Kremlin, não é secretário, desculpa, né? O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que um conflito com a OTAN será inevitável se aliança e decidir enviar tropas à Ucrânia. O resultado até aqui desse conflito Ucrânia, né? Criado artificialmente pelos Estados Unidos, acho que ninguém tem mais dúvida disso, né? O resultado concreto nesse momento é que a Rússia ficou mais forte, sanções não deram em nada, Putin ficou mais forte, a Rússia se voltou para a China e para o mundo árabe com muito mais força, a Rússia adquiriu ali 20% do território ucraniano, já está incorporado ao território russo e ficou um sabor imenso de derrota para a Ucrânia, para a Europa e para os Estados Unidos até aqui. Quer dizer, a Rússia não vai se intimidar agora se a OTAN quiser ir para cima dela, ela vai enfrentar a OTAN, esse é o ponto. O que você pode dizer para a gente sobre isso, querido? Eu concordo com você, nesse sentido, Conde, a coisa se transforma em uma coisa mais complexa do que o próprio conflito russo-ucraniano, não só pela amplitude da OTAN, porque aí sim nós podemos começar a falar de um conflito europeu de escala mundial, e sempre é um conflito europeu de escala mundial, porque efetivamente os Estados Unidos, aliados da OTAN, e a China, aliada da Rússia, nesse sentido, podem também entrar no jogo de uma forma um pouco mais séria, mais pesada. Então, o que nós estamos assistindo nesse jogo de falações, de retóricas, que complementaram a entrada da Suécia dentro da OTAN, é que os dois lados já têm cenários marcados de conflitos que podem se ampliar territorialmente e politicamente. Nós sabemos que estamos vivendo uma fase de muita disputa entre dois conceitos de governança global, aquele que privilegia ainda os países do norte e aquele que inclui o sul global numa nova administração mundial capaz de fazer uma equidade geopolítica. A gente tem que olhar que a Rússia é um parceiro do Brasil nos BRICS e isso também pode influenciar a gente. Então, realmente, nós assistimos nas últimas horas ou dias uma mudança desse xadrez ampliando um pouco mais as possibilidades, já que o teatro ainda é na Ucrânia, mas as possibilidades cresceram muito de uma escaramuça, um incidente, algum problema naquela linha que vai da Polônia até o Mar Negro. Isso realmente criou uma situação muito, muito preocupante. James Onig aqui no Onze News, sempre lembrando para vocês aqui darem um like na nossa transmissão, isso é importante para a gente se inscreverem também em nosso canal, por favor. Olha lá, o James Onig está inscrito, você está inscrito aqui com a gente, não está? Sim, sim. Olha só, o Vlad está dizendo aqui Conde, ótimo entrevistador e ótimos entrevistados. Não, eu sou um bom entrevistador porque os entrevistados são maravilhosos, é isso, né? É fácil entrevistar assim. O Alid Rabah, Breno Altman, estão empoderados pelas verdades ancestrais do povo palestino, bonito de ver eles dois falando, nos emociona, leva o tom para esse genocídio, contra esse genocídio, perpetrado pelo carniceiro de Tel Aviv, que é o Netanyahu. A coisa está feia, está isolado. Olha, vou trazer uma informação, não sei se você viu, o Rui Costa Pimenta, que é o presidente do PCO, ele foi para alguns países árabes, ele conversou com lideranças do Hamas, teve ali algumas entrevistas com lideranças do Hamas. Olha só esse diálogo aqui, vou passar para você e você dá o seu parecer, né? Ele perguntou para a liderança do Hamas, vocês estariam dispostos a aceitar a formação de uma comissão independente para investigar o que aconteceu em 7 de outubro? E eles disseram o seguinte, não só aceitamos, como nós mesmos propusemos a formação da comissão. Israel não aceita. Por que Israel não aceita uma comissão para investigar o 7 de outubro? James? Tem lógica isso. É uma lógica, e a lógica não é tão complexa quanto a gente pode imaginar. Na medida em que Israel aceita uma comissão para investigar aquele ataque, ele coloca em xeque a atuação das suas forças e defesa. Ela abre uma dúvida sobre como foi essa reação. Então, pode, a partir daquele incidente gravíssimo, terrível, aquele ataque tão pesado, a reação mais pesada ainda pode começar a ser questionada. Então, qualquer comissão que tire uma definição sobre o que pode ter sido aquele ataque, se foi na intensidade X, Y, Z, coloca em xeque a reação israelense. Por isso que os israelenses não aceitam nenhuma negociação em torno do que ocorreu no dia 7 de outubro. Para eles, foi um ataque terrorista e não uma reação de um povo oprimido. Esse ataque terrorista matou os civis e realmente isso aconteceu, sequestrou outros tantos, a prova é que já houve troca de prisioneiros. Então, precisamos entender esta reação israelense na perspectiva de abrindo uma fresta, o mundo vai começar a questionar tudo o que aconteceu de 7 de outubro até aqui, esse triste genocídio. Então, os israelenses não querem abrir essa fresta. Por isso, eles negam a participação nessa comissão. É, porque também, o 7 de outubro, a própria imprensa israelense já noticiou que o exército israelense também é responsável por várias mortes naquele 7 de outubro dos próprios israelenses. Aliás, a gente está assistindo ali, Onig, o Netanyahu com 94% de rejeição, praticamente, o termo usado pela pesquisa israelense é outro, mas ele tem só 4% de apoio e tem 94% de rejeição. As pessoas não aguentam mais. Os israelenses estão se insurgindo contra o Netanyahu e estão apanhando da polícia, estão sendo presos pela polícia do Netanyahu. Eu, conversando com o Zé Arbex, nosso amigo em comum, ele disse, Israel está à beira de uma guerra civil se já não estiver em guerra civil. Então, se terminar amanhã essa, por algum milagre, esse genocídio em Gaza, Israel entra em guerra civil. Comenta pra gente essa situação, delicado. Muito bem falado, Conde. Eu acho que o que entrou em jogo agora, e aí eu vou ser bastante ácido, Conde, é o mito da democracia israelense. Definitivamente, além de toda a tristeza humanitária que este imbecil desse Netanyahu está promovendo com esse seu governo de extrema direita, além de toda essa tragédia, cai por terra o mito da democracia dentro de Israel. Essa democracia que tanto era falada como um modelo ocidental, onde havia pluralidade, onde havia possibilidade, se circunscrevia ao pluripartidarismo, se circunscrevia à liberdade religiosa, ao mesmo tempo adotando cânones ocidentais, mas, na verdade, esse tipo de democracia que é importante para a população, que também é importante para a convivência entre os diferentes, ela nada mais é do que uma arma utilizada por Israel para promover a sua doutrina de segurança nacional e, através dela, oprimir o povo palestino já há décadas, como todos nós conhecemos. Sabemos muito bem que esse mito da democracia israelense também caiu com essa mal-fadada operação comandada por Netanyahu. Está aí. O Netanyahu acabou se tornando um problema para a própria identidade de Israel nesse momento. Isso aí é quase que uma unanimidade entre os judeus que têm compromisso com a verdade, com a democracia e tudo mais. Edson Antunes está dizendo aqui que a Europa provocou as duas maiores guerras da modernidade, provocará a terceira sempre as pessoas de olhos azuis. É terrível, né? É aquela coisa, a gente está passando por um momento delicado, os países europeus estão em crise econômica, também em crise política, de questão da imigração e tudo mais, extrema-direita crescendo na Europa. Nós estamos aqui no Brasil, nós temos nossos problemas, mas eu diria que eu não queria estar na Europa nesse momento. Sim, eu concordo, Conde. Eu concordo e isso é muito importante você ter lembrado, porque, pegando a fala do nosso amigo do Ester, Edson, a gente pode perceber, por exemplo, a economia alemã estagnou. Isso, para os alemães eleitores, isso já é um sinal de tragédia. É uma economia que vinha crescendo, pujante, a máquina propulsora da Europa, como todo mundo falava, mas o que está chamando a atenção para essa crise é também uma discrepância enorme, cada vez maior, dos salários em todo o continente europeu, que estão arrochados, que há um desemprego estrutural também, que existem problemas de precarização e que isso está colocando em xeque a economia. A roda da Europa não está girando porque a base salarial da Europa está sofrendo problemas, seja de arrocho, seja de retirada de benefícios ou até mesmo a precarização do trabalho. Então, tudo isso está piorando a situação. E as lideranças europeias não bastassem, acho que é a pior geração de líderes e confusos. A gente está vendo que o Macron está se confundindo todo. Ele que não é uma figura incompetente, mas ele está se confundindo nesse momento ali nas ações. E o Olaf Scholz já se consagrou como um grande covarde também, né, Onig? Quem entrou pela porta da frente vai sair pela porta do fundo, né? Com certeza é uma situação dramática política de Olaf Scholz. E você falando me lembrei da Meloni, da Itália, porque a herança que ela recebeu dos votos inclui parte dos votos que vem da turma do falecido Berlusconi. E a gente sabe muito bem que o Berlusconi não era tão contra o Putin. Pelo contrário, eles tinham uma certa afinidade e conversação antes das grandes crises que nós observamos. Então, o Macron está falando sozinho. Macron está falando sozinho, por enquanto. A longo prazo, me parece que a Rússia, né, ela acabou se dando muito bem com essa história toda, né, com essa questão da Ucrânia sem querer fazer nenhum tipo de julgamento aqui ou tomar partido, mas é o que a gente está assistindo. Onig, eu tenho uma informação aqui bastante, bastante de bastidor que, por acaso, eu me lembrei, e quero colocar aqui com você e para o público, né, tem uma informação de que o Hamas inutilizou mil, mais de mil tanques israelenses na invasão por terra. E os tanques israelenses, segundo consta, são os mais avançados do mundo, né, são coisas, são dispositivos, assim, de altíssima tecnologia, né, e esses tanques foram inutilizados, evidentemente, por bombardeio, por míssel e tudo mais, dentro do território de Gaza. E não tem como tirar esses tanques dali de dentro agora. Isso inviabiliza, segundo o analista que me passou essa informação, inviabiliza essa tal invasão de Rafa, né, na verdade, ele me disse o seguinte, o Netanyahu não tem condições de invadir Rafa, e está se chegando, né, e está ameaçando, ameaçando, meio que bravateando, porque a movimentação em Paris, de cessar fogo, tudo mais, é para que não haja essa invasão de Rafa, que seria um desastre brutal. Comenta para a gente essa situação. Procede, sim, Conte, procede, tem fundamento, mas, principalmente, quando a gente usa a palavra inutilizar, é uma questão logística, né, alguns tanques passaram por explosões pequenas que precisam ser consertados, outros foram totalmente aniquilados, outros foram totalmente aniquilados. É a guerra urbana, né, porque, na verdade, essas cidades têm ruas, essas cidades têm esquinas, essas cidades têm passagens, por onde, então, os guerrilheiros do Hamas continuam atirando contra as tropas israelenses. No caso de Rafa, a ameaça do Netanyahu pode se concretizar na minha modesta e humilde opinião de uma outra forma. É o chamado aperto do cerco. Eles apertarem cada vez mais o cerco em torno de Rafa, evitarem que haja entrada de qualquer alimento, remédio, que já está difícil, que já está mais difícil, e nem sempre entrar dentro de Rafa. Então, quando a ofensiva para entrar nessa região, ela pode ser feita por tropas terrestres. Lógico que o apoio dos tanques é muito importante. Lembro também, Kondi, que o exército israelense, sim, tem alta tecnologia e tem muitas outras armas que podem ser utilizadas. Mas a notícia procede, eu concordo com o analista de que realmente isso dificulta muito a ação de Israel dentro, exatamente dentro de Rafa. São informações que não chegam para o Brasil, infelizmente, e você tem que garimpar muito para ter acesso a esse tipo de informação, mesmo na mídia internacional, alternativa, porque eles escondem, eles têm muito poder de esconder, por exemplo, essas vitórias pontuais do Hamas. O Hamas, num certo sentido, também está impondo uma derrota terrível para Israel, porque Israel está há cinco meses matando crianças e mulheres ali e não tem nenhum resultado prático para oferecer com relação àquele objetivo de acabar com o Hamas. Sem dúvida. É por isso que a população israelense está contra o Netanyahu, não é, Onig? Exato. Para terminar, meu querido James Onig, sempre um prazer ouvir, um privilégio ouvir o James Onig aqui, grande professor que traz com toda essa serenidade essas avaliações importantes para a gente entender o que está acontecendo ali. Possibilidade do cessar-fogo. Parece que os Estados Unidos estão empenhados nisso até por uma questão doméstica de eleições e tudo mais. O Biden está sofrendo muita pressão, né? E aqui a gente tem, inclusive, vou pegar aqui o título de uma matéria da Carta Capital, Estados Unidos vislumbram acordo de trégua entre Israel e Hamas na próxima semana. Muita gente dizendo que o acordo está avançando, 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 mas aí a gente sabe do imponderável e de que Israel também costuma não ter palavra, né? Ele vai, diz que vai e depois não vai. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Conde, eu acompanhando os grandes especialistas, pessoas que analisam corpo a corpo essa situação, que estão na Europa conversando com alguns negociadores que têm acesso a eles, realmente andou bem o processo para se chegar a um acordo de paz. E eu queria fazer uma costura por fora, porque nesta semana, no começo dessa semana, nós tivemos uma notícia da renúncia do gabinete da autoridade palestina. Então, essa renúncia do gabinete da autoridade palestina deve incluir algum tema em relação a essa negociação. Ou seja, vão trazer a autoridade palestina para a negociação, a autoridade palestina vai ser o intermediário disso e por isso que necessita formar um governo mais amplo entre os palestinos, até mesmo uma conversação entre os antigos rivais Hamas e OLP. Então, a partir daí, eu comecei a ter uma visão um pouco mais, menos negativa, mais otimista de que pode sim sair um acordo de paz, incluindo a autoridade palestina, para legitimar esse acordo e encaminhar definitivamente a formação de um Estado nacional palestino completo, que inclua a volta dos imigrantes, que inclua discussões territoriais e permita que os palestinos tenham a sua autodefesa respeitada. Então, eu concordo nesse sentido. O problema é como lidar com Israel que não cumpre, costuma não cumprir acordos, né? Pode voltar atrás. É um problema, né? Se você consegue construir um acordo desse, mas daí vai passar há dois, três anos e Israel vai de novo para cima dos palestinos. Precisa ter uma consertação, acho que mais forte internacional, participação da China, de Rússia e tudo mais, né? Concordo. O Nig do Brasil, é claro, que se tornou uma liderança aí em conteste, né? na cena internacional. Sem dúvida. James Onig, público maravilhoso aqui do Onze News, muito obrigado pelo carinho, pela presença, pelo engajamento, deem o like na transmissão, inscrevam-se no canal, continuem com a nossa programação, temos muita coisa para vocês aqui dentro da TVT, dentro do coletivo do Ponte. Onig, excelente semana para você. Semana que vem. Para você também, amigão. De novo. Obrigado. Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado.